Superior Tribunal de Justiça anula provas obtidas por policiais em diligência não autorizada. A quinta turma do STJ analisou o recurso em habeas corpus de um homem acusado de tráfico de drogas em São Paulo. A defesa pedia a anulação das provas apresentadas na ação penal, argumentando ilegalidade, dizendo que as provas foram obtidas durante diligência não autorizada. No processo, consta que a polícia teria feito campana durante quatro semanas na casa do acusado, sem encontrar nada, e que, após denúncia anônima, teriam voltado ao local e conseguido as supostas provas, arma de uso restrito e drogas na residência. No processo, pesava sobre o acusado ainda o fato dele ter fugido da polícia e a casa ser conhecida como ponto de tráfico de drogas na região. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que é imprescindível a investigação policial prévia de denúncias anônimas e que a tentativa de fuga por si só não justifica a permissão da entrada de policiais na casa sem autorização judicial. A turma acolheu o recurso e anulou as provas por considerar ilegal a ação dos policiais. Música Música